E a quarta cala, vice-primeiro-ministro no ministro coordenador assuntos econômicos e ministro do turismo ambiente Francisco Calboadilay, jantar com fraternização o vice-primeiro-ministro no ministro desenvolvimento rural no regional Malásia, Ahmad Jahid Bin Hamidi, no nedelegação de bevisita oficial maíra Timor-Leste. Vice-primeiro-ministro Francisco Calboadilay, no discurso hateten, desde Timor-Leste Independencia, Malásia é o comitamento que disuporta Timor-Leste to o hin loron, inclui inspira Timor-Leste que disai membro ASEAN. Desde Timor-Leste Independencia em 2002, Malaysia é um comitamento, partner com a jornada de nosso país. E nós estamos muito agradecidos por que o apoio de Malaísia é continuada para que o apoio de Malaísia na ASEAN e todos os nossos ASEAN Brasileiros que estão aqui. Por favor, vocês podem se juntar com todos os ASEAN Brasileiros que estão aqui. E eu também gostaria de ter essa oportunidade de agradecer todos os EUA, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, todos os EUA, inclui todos os EUA que estão aqui e os EUA que não estão aqui, para apoiar o nosso apoio de Malaísia na ASEAN Brasileiros. E o apoio de Malaísia é um apoio de Malaísia para o apoio de Malaísia na ASEAN Brasileiros que estão a integrar Timor-Leste into a regional comunidade. As nós observamos para o futuro, eu confiante que o nosso relatorial relacionamento é continuado e mais ampliado. ASEAN Brasileiros que estão aqui não é apenas uma celebração do nosso passado, mas também é uma forma real da nossa comissão compartilhada para o futuro de uma parceria continuada e progresso entre Timor-Leste e nossos partidos de desenvolvimento. Com um ênfase especial de Malaísia e todos vocês. Vice-Primer-Ministro Malásia Ahmad Jahid bin Hamidi e a de discurso até tem Timor-Leste e o Malásia e a cooperação diagdurantene, tambane, lihusi visitane, se assinamos memorandum e a área de educação. Eu vejo o aspecto de trade entre Malaísia e Timor-Leste as moderate, mas com grande potencial para expansão. Em nome da Malaísia e governem, nós vamos certamente explorar as avenidas para aumentar trade e investimento em sectores, como infraestrutura, agricultura e turismo, em Timor-Leste. Moraíba, em termos de capacidade de construção, Malaísia oferece técnico de assistência e treinamento para Timor-Leste em áreas como governança, public administração e desenvolvimento planilha. Moraíba, em termos de capacidade de construção, Timor-Leste instituições e contribui significativamente para o nosso processo de construção. Nós vamos suportar não apenas em termos do aspecto que eu já mencionou antes, mas em meu dedicação aqui, nós vamos ter o MOU amanhã, Memorandum de Entendimento em todo aspecto, especialmente em providência de treinamento para os seus estudantes e nós também estamos proporcionando 50 escortships para os seus mestres e estudantes de PhD para estudar em inglês. E eu vejo o potencial do turismo neste país. Participa e rejantar com fraternização, Presidente do Parlamento Nacional, Vice-Primero-Ministro Segundo, Mariano Asanami Sabino, Ministro Negócio Estrangeiro, Agência Internacional Cira, SECOMS, Diplomata, Aucinação Azean, Austrália-América, Parte Religiosa, no Convidários Importantes, CiraCelo. Legenda Adriana Zanotto A cellsmática, parte 13,5 de.0 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 de. A CIDADE NO BRASIL